E a questão dos projetos, mano, como que funciona? O cara entra em contato com você, ele já chega com a ideia ou ele fala, me ajuda aí a criar? Eu tenho um formulário que a pessoa preenche, nesse formulário eu pergunto várias coisas, que é tipo uma pré-análise que eu faço. Aí pelo formulário eu já sei mais ou menos o que parece que a pessoa vai querer. Aí eu vejo se ela está perdida ou não, né, filho? Porque assim, o cara vai falar assim, ah, eu quero montar aquário de 2 metros e eu quero gastar 3 mil reais. Então eu já vejo que, tipo, está muito... Não entendeu, né? Então assim, aí eu entro em contato com a pessoa, fazendo essa análise. Se estiver dentro, eu já vou direto, já explico como é que funciona a consultoria e tudo mais. Tem um PDF que eu explico cada serviço e tudo mais. Se a pessoa está perdida, antes de eu fazer isso, eu já explico para ela. Mas eu tenho uma tabela, quanto que custa mais ou menos você vai gastar para montar aquário? Mais ou menos, de acordo com o tamanho do aquário que ela vai querer. Então eu passo aí, se a pessoa realmente querer mesmo, investir ou não. Ou eu falo, ah, se você quiser ter mais até 3 mil, você consegue montar isso. Senão você vai ter que investir mais para chegar onde você quer. Aí a pessoa decide e tal. Aí se ela quiser realmente fazer, aí eu mando e a gente começa a fazer. Aí a primeira parte é o projeto. Que é montar o projeto, tudo o que ela precisa, os desenhos, produtos, etc. A gente marca um dia para eu apresentar para a pessoa. É tipo um mini curso, vamos dizer assim. Que eu apresento todo o projeto e explico para ela cada item e dou opções. Ah, nesse item aqui do filtro tem essas 3 opções de marca. Essa é mais barata, essa é mais interna e essa é mais cara. Mas ela no seu projeto, essa daqui provavelmente vai ficar melhor por causa do seu orçamento. Mas você pode colocar essa daqui que tem isso daqui a mais. Então eu explico cada item e tal. Aí depois disso, o cara dando ok e tudo mais, a gente vai para o próximo passo. Que é começar a fabricar aquário, móvel, etc. Comprar os produtos. E por fim, montar o aquário. Aí a gente marca um dia para fazer a montagem do hidráulico, tem hidráulico, tem um monte de coisa. E você faz toda a parte de compra, tudo? Tudo. Caraca, o cara fica suave então. Sim, exatamente. Ele só te escuta e fala, tá bom, vou na sua. Exatamente. Que bom, né? Que bom ter um profissional desse jeito, né? É legal, né, mano? E sai tudo certinho, né? Aí a questão de peixe também, você indica tudo? Uhum. E você leva os peixes para soltar? Não, no projeto eu explico quais são os animais mais fáceis, baseado no que ele quer. E eu mostro a imagem deles e tal. Aí normalmente nessa parte de colocar animais e tal, aí eu indico lojas que eu tenho parceria, que são lojas mais confiáveis. Aí o cara tem o contato dessa loja e começa a comprar aos poucos custos animais com essa loja. E aí ele pode pedir dica para mim também e tudo mais, mas aí começa a pegar. É, durante o processo ele se vai passando. É, se a pessoa tiver dúvida e tudo mais, aí vai perguntando. Isso é um serviço também seu? Ou já está incluso? Tem um serviço que é o suporte para o WhatsApp, se a pessoa quiser, né? Quando a pessoa monta a cara e está incluso, eu tiro a dúvida e tal, não tem problema. Agora eu queria um suporte mais fixo, aí tem um serviço que é um mensal de WhatsApp. O cara vai tirando dúvida, vai assessorando ele e tudo mais. Aí pode pegar um serviço desse também. Caraca, então tem um bagulho completo. Sim. Você fez uns projetos já para os caras famosos, né? Eu fiz para o Igor Guimarães. Guimarães, fiz para o Authentic Games também. Eu fui lá para a gente de fora, a gente montou. Foi o primeiro projeto oficial, foi o do Authentic, na verdade. Foi antes do... Por que o do Guimarães? O do Igor. Eu acho que foi depois, só que no dele não foi esquema... Foi projeto, mas não foi. Foi projeto na parte dos produtos, animais e tal. Quem montou o Aquaro foi a loja na época, foi o Nutrifish. Eles montaram a estrutura do Aquaro, não foi eu que desenhei. Mas eu ajudei, passei para o Nutrifish que ele precisava e tal. E aí toda a parte do produto e tudo mais, foi atrás para a gente montar. Só que do Igor, eu não lembro agora se foi antes ou se foi depois do Authentic. É de Oscar o dele, né? É, de Oscar. Ele tem um... Acho que três Oscars, se não me engano. Ele colocou um casal, colocou mais um, começaram a brigar. Acho que ele finalizou em três e ficou lá três. E aí está lá. É que ele é mais... É grande o aquário dele? Não, ele é 250 litros, eu acho. É uma coisa assim, não é um aquário tão grande. É que ele não é aquarista, aquarista. É uma coisa que ele queria, decorar a casa dele num canto lá, negócio de Oscar. E é isso, entendeu? Gente do João que virou aquarista mesmo, né? É louco. Tirou uma parte da casa. E aí do Authentic foi o primeiro que eu montei de fato como projeto. Porque eu já estava com ideia de fazer projeto. Aí eu usei o dele. Eu já tinha feito um projeto para outra pessoa antes. Aí eu usei de base para montar o do Authentic. O Authentic entrou em contato e falou, eu quero que você monte mesmo o projeto para mim. Aí eu falei, vou aproveitar já para montar mesmo. Aí já foi tudo de produtos, comprar, etc. Já montei o modelo completo com ele. E a partir do vídeo que eu gravei, montando o projeto dele, que eu comecei a divulgação disso. Aí pelo primeiro vídeo, algumas pessoas preencheram o formulário. Fechei com uma aqui, outra ali. Aí cada pessoa que eu vou fechando, eu vou fazendo conteúdo novo, né? Que eu chamo de sonho de... O quadro de sonho debaixo d'água. Que é tipo um quadro mesmo. Tipo, se fosse um programa. Então eu mostro todas as etapas, né? No começo, os perrengues que vão acontecendo. Fabricação, até montagem do aquário e tudo mais. Então a minha ideia foi se basear nos programas gringos e tal, como a gente fizeram mais ou menos, e por YouTube, né? Que louco. E aí eu fiz para o Atentia, comecei a fazer para outras pessoas, aí começou a ir. Então como eu fiz muitos hoje em dia, tem muitas pessoas que já preenchem todos os dias o formulário. Atentia, comecei a fazer para o Atentia. 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 Obrigado.